O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, passa-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo, a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e morte de cruz à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O tempo quaresmal, dentro deste ano vocacional, é um chamado para a conversão das atitudes grotescas menos fraternas, abusivas para uma vida de autenticidade e de ternura na família e na comunidade. Eis a nossa vocação para ser refletida neste ano. É importante destacar em nossas paróquias, a equipe vocacional, e se não tiver o serviço vocacional na sua comunidade, peça ao padre a coordenação da pastoral da sua paróquia, para que organize uma equipe de animação vocacional. Os jovens necessitam de esclarecimento sobre as mais diversas vocações que geram felicidade. Há uma carência de felicidade. E a vocação acertada é a certeza da felicidade. A vocação sacerdotal é um chamado ao pastoreio. Pastor é aquele que guarda, defende e abriga o seu rebanho. Se já refletimos sobre a vocação religiosa, é importante também destacar a vocação sacerdotal, que está a serviço na paróquia, numa diocese. Está a serviço também do bispo, pastor da sua diocese. Zela cuida, carrega a ovelha perdida, dá cuidado e proteção para que possa se sentir acolhida no rebanho. A campanha da fraternidade este ano, que fala sobre a distribuição dos alimentos para que ninguém passe fome, é um chamado para viver a plenitude da caridade que gera inclusão social. Fortalece o amor, pois Deus é amor. Rezemos juntos a oração do ano vocacional. Senhor Jesus, enviado do Pai e ungido do Espírito Santo, que fazeis os corações arderem e os pés se colocarem a caminho, ajudai-nos a discernir a graça do vosso chamado e a urgência da missão. Continuai a encantar famílias, crianças, adolescentes, jovens e adultos, para que sejam capazes de sonhar e se entregar com generosidade e vigor a serviço do reino em vossa igreja e no mundo. Despertai as novas gerações para a vocação aos ministérios leigos, ao matrimônio, à vida consagrada e aos ministérios ordenados. Maria, mãe, mestra e discípula missionária, ensinai-nos a ouvir o evangelho da vocação e a responder com alegria. Amém. Que o Senhor vos abençoe e vos proteja. Que o Senhor volva o seu divino olhar para vós e vos dê a paz. Que o Senhor vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.